Por unanimidade, os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgaram irregulares as contas apresentadas em tomada de contas especial envolvendo a Secretaria de Cultura e a Associação dos Grupos Folclóricos de Siriri de Santo Antônio de Leveger, representado por Silvano Luiz Pinto. Foram observados princípios contraditórios à ampla defesa do devido processo legal. Os responsáveis se manifestaram, mantiveram inertes, não apresentando qualquer manifestação acerca das irregularidades. Adiante do exposto, acolho, portanto, agora eu mudo meu voto, eu acolho a totalidade do voto, na integralidade do voto do parecer ministerial, da Lábia Procurador-Geral, e voto preliminarmente em declarar a revelia e no mérito pela irregularidade das contas referentes ao termo de convênio 65, 2013, firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Associação dos Grupos Folclóricos de Siriri de Santo Antônio de Leveger. A tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura para averiguar possíveis irregularidades na prestação de contas do convênio 65, 2013, identificado como Festival de Siriri, Cururu e Boia Serra de Santo Antônio de Leveger, no valor total de R$ 148.500,00. Ficou identificado a ausência de prestação de contas e o TCE determinou a condenação solidária da Associação dos Grupos Folclóricos de Siriri de Santo Antônio de Leveger e do representante Silvano Luiz Pinto, a ressarcir o erário no prazo de 60 dias o valor de R$ 135.500,00 em valores atualizados, além da aplicação de multa individual e proporcional ao dano fixado em 10% sobre os valores a serem restituídos. Os conselheiros também aplicaram multas de 8 UPFs, tanto à associação quanto ao representante, e determinaram que a Secretaria de Estado, de Cultura, Esporte e Lazer, aplique as sanções previstas no artigo 45 do Decreto Estadual 669, de 2016. Também ficou determinado que a remessa de cópia dos autos seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para adoção das medidas cabíveis.